Fala aí rapaziada, beleza? Você está no canal Pala Nas Ruas E antes de mais nada Se inscreva aqui embaixo Curta, compartilha E vamos que vamos, hein? Hoje estou aqui no espaço Pala Nas Ruas E hoje é o dia, cara De pegar a nossa super moto E levar Lá para a oficina Beleza? Aproveitei E dar uma folga no meu serviço Vamos amarrar ela Eu trouxe as As catracas Vamos amarrar E E já levar Acelera Está aí Essa aqui é a nossa Kazinski Comet GTR 250 cilindradas Ano 2000 e 2010 2010 não 2011 Vamos prender ela aqui E já que a gente volta Acho que eu vou pegar o martelo ali Para dar Para dar uma batidinha ali Está aí Está aí Nossa super moto carregada Eu acho que eu vou tirar esse banco dela aqui Vamos ver Onde que ele é preso aqui Não estou querendo perder ele na rua Já deixa sem Já vou pegar Bateria dela Beleza? Olha lá Arrumadinha já Presinha Isso aí Vamos lá Agora é levantar ali Que eu quero ver Para fazer a manobra Para pôr no carro aqui Vamos lá Vamos lá Tchau. É meu parceiro, ostentação, hein? Quem diria que eu ia ter um carro importado puxando uma supermoto. Quem diria, né Bruta? E pra facilitar o nosso serviço, né? É claro, né? A Bruta, ela tá aqui pra facilitar, ó. Fez buraco aqui. Fez buraco aqui, fez buraco lá. Só pra facilitar o meu serviço. Vambora. Aproveitei que eu tava aqui, ó. Fui falar com o pedreiro ali. Ele que levantou aquela parede que ela fez pra mim. Ele vai... Vamos ver se semana que vem eu já consigo rebocar aqui, ó. Eu quero colocar umas cerca, umas câmeras aqui. Eu já quero colocar o letreiro do espaço pra lá nas ruas que tá fazendo já. Deixar a frente apresentável, pintar esse portão. E tá aí, ó. O nosso carro ostentação. Ostentação, rapaz. Tá duro, hein? Tá firme. Vou passar lá em casa primeiro, que é a caminho. Depois eu subo lá. Vou pra loja de moto. Acelera, então? Vambora. É, o Chevetinho. Já deixou nosso parceiro ali na rua, hein? Pô, Chevet. Não deixa os caras na rua, não, cara. Rapaz. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que um dia... Eu estaria andando de carro importado... E puxando uma moto esportiva na carretinha, hein? Invejosos vão falar assim... Ah, William, mas é uma moto esportiva, velho. Tudo arrebentado. Que você ganhou. E está andando num Córdoba. Mas eu não ligo, não. Eu não ligo. O importante é que eu tô satisfeito, entendeu? Vamos pra cima? Ó. Acelera. Vamos passar em casa. E de casa, vamos lá pra loja. Loja de moto bruta. Ficou boa, né? Aí, rapaziada. Ó, Córdoba. A sua carretinha. O que você acha agora do seu marido ostentação? Ah. Moto esportiva, carro importado. Embasta tudo, né? Ela é ótima, hein? Ficou boa, hein? Rapaz, ó. Ficou firminha, firminha, firminha. Eu entortei aqui, ó. Porque o pneu dela é grosso, né? Eu fiz uma orelhinha aqui. Eu tinha visto isso. Eu fiz uma... Eu fiz uma... Ah, mas não acha assim mais largo. É que o pneu dessa moto é muito grosso. Nossa, eu entortei aqui, ó. Aí, o comedor de capa nova. Eu comei a parte elétrica da moto. Você vai comer a moto, Dumbinho? Vem aqui. Comeu minha capa. Ó, tá cabreiro comigo. Ah, ficou bom, hein? Eu vou deixar lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, moto entregue Aqui na oficina William, o que vai mexer nela? Ó, seguinte Vamos reforçar a parte elétrica dela Eu liguei ela lá, o pessoal viu, tá ligando Amanhã chega do Mercado Livre Motor de partida Estator Beleza? E a gente já coloca ele pra funcionar O fio que vem do retificador Pro estator Vai reforçar O que sai do estator Que vai pro chicote, que vai pro relê Vai reforçar, vai colocar Fio de 4mm, beleza? E o que sai ali Do relê de partida Lá pro motor de partida Também, colocar fio de 4mm Beleza? O fio é grosso, é grosso pra não esquentar E colocar conector de cerâmica Pra não ter BO Beleza? Se tiver mais alguma coisinha, vai fazer Já vai tirar a bomba de combustível lá Pra limpar Vai lavar o tanque Eu vou pegar o tanque, as carenagens Já vou levar pra pintar Beleza? Vamos pintar tudo Deixar zero E já era Fechou? Então é isso aí Vamos andar Cordobão Tá pagando Tá pagando a funilaria O Cordobão Já que eu tava no trecho, né? A mulher já caçou Jeito de Dar serviço pra mim Vai lá levar essa caixa Lá pra minha irmã Tá nóis aqui no frete Aí Hoje foi correria, hein? Tô fazendo um serviço Num cliente Já vim aqui Peguei a moto Porque amanhã, irmão É ó Sexta-feira cedo No cliente dia inteiro Então não vai ter como mexer Com carro, nem com moto Nem com nada Beleza? Tô indo aqui pro espaço Apala nas ruas Já vou guardar A carretinha lá Que tem novidade Vindo por aí, hein? É, rapaz Acelera Vamos lá Vamos voltar no espaço Rapaz Cheguei aqui no espaço Apala nas ruas Cara Eu tava pensando Um negócio aqui comigo, né, cara? Assim que o Chevette chegar Eu vou fazer um vídeo, tá? Tudo explicando Vou mostrar as conversas Que eu mandei pro rapaz Lá pro Clodoaldo As peças Que ele fala Que eu não mandei Eu tenho o print aqui, cara Vai ficar feio pra ele, hein? Porque eu tenho o print aqui De... De um ano e três meses atrás Que eu mandei as peças Entendeu? Pera aí, Bruta Vai estragar meu celular aí Então Assim que o Chevette chegar Vamos fazer um vídeo Mostrando como que o carro foi E como que o carro está Entendeu? E o tanto que eu gastei Com esse carro Pera aí, Bruta Vai machucar aí, cara Pera aí Essa Bruta é porca, rapaz Mandei ela deitar Ela veio dar uma rotada Na minha cara Então Assim que o carro chegar Não vai ter Não vou falar mal de ninguém Você vai ver Você vai ver Entendeu? O tempo que eu mandei as peças E... Ele não fez o serviço Entendeu? É complicado, cara E eu tava... No vídeo passado Eu falei, né, cara Pô, vou esperar um pouquinho Pra mexer no Chevette Porque é caro, né, cara? Pra trazer um carro daquele lá pra cá De mil e quinhentos reais Você entendeu? Pra quem acha que ele tava fazendo coisa de graça Tem nada de graça, não Beleza? Aí eu... Ontem eu tava pensando, né, cara Pô, Rafael Eu gastei tudo isso aí Divulguei o cara Levei três carros pro cara fazer E como que ele me agradece Falando mal de mim na internet Compartilhando vídeo de quem fala mal de mim Já pensou? Como que é o ser humano Mas isso aí Quem perde é só ele, né? Aí eu falei, e agora, né, cara? Não vou ter o dinheiro pra fazer ele agora Porque tudo isso gasta, hein? Tem gente aí que tem um carro Não consegue arrumar Você imagina eu Que tenho tudo isso de carro aqui E vou arrumando Aos trancos e barrancos Com obra Com tudo, né? Vai fazendo Aí um cliente meu me ligou Ô, William Tem aquele orçamento seu Que você fez pra mim? Da cerca lá Num galpão gigante Vou fazer Melhor o preço aí Que eu vou pagar a vista Falei, pô, beleza Melhorei o preço Mandei pra ele E parei e pensei, né, cara? Falei, pô, rapaz Isso aí é Isso aí é Deus, cara Isso aí é Deus Olhando pra gente Não tem outra explicação, velho Não tem Aí Demora um pouquinho Um outro cliente Falei, William Aquele orçamento seu De 36 câmeras Quanto que você consegue Fazer pra mim? A mesma coisa Eu vou te pagar a metade agora E terminando Eu pago o resto Vou pagar a vista Falei, beleza Melhorei o preço Um pouquinho pra ele Paca Eu não tinha dinheiro Pra fazer o Chevette Eu não tinha dinheiro Pra trazer o Chevette Já paguei o cara Do transporte R$1.500 Tá? Só o Chevette chegar aí Eu vou lá e pego ele Já tenho dinheiro Pra arrumar a moto Por isso que eu levei a moto Cadê a moto? Já tá lá Pra fazer elétrica Pra fazer a funilaria dela Tudo Deixa ela a zera já Praticamente tá pago E já tenho dinheiro Pra comprar o equipamento E pagar o novo funilheiro Pra fazer o Chevette Já pensou? Você nunca perde De fazer As coisas certas Beleza? Você nunca perde Tá? Por isso que eu falo Não adianta ficar Dando uma de coitadinha Na internet Na realidade Não é nada disso Meu Chevette ficou Um ano e quatro meses lá Você vai ver a condição Que ele voltou Vai voltar Cair no porta E eu já vi Ele não tem nem As maçanetas Que ele foi com maçanetas Todinho Tá? Foi com grade Tá sem grade Mas é isso aí Beleza? Então o vídeo de hoje Foi da carretinha Levando a carretinha embora E eu tô falando aqui No meio do vídeo Só pra quem acompanha Pra não precisar colocar Títulos Tendenciosos Pra pessoal vir Quem acompanha Meu conteúdo Vai entender Meu lado E eu vou explicar Certinho pra vocês Como você faz Pra fazer a reforma A restauração Do seu carro Sem tomar golpe De funilheiro Entendeu? De mecânico Porque o pessoal Acontece as coisas Vem pra falar pra mim Pô Willian Eu fui fazer a funilharia Do meu carro Cara Tem dois anos Três anos Meu carro tá lá Paguei o mecânico Quatro mil Ele não arrumou meu carro Entendeu? Já vou fazer Pra você não tomar cano Beleza? Então é isso aí Chevetão chegando Vamos fazer o conteúdo dele Amanhã Eu vou estar na correria Acho que amanhã Não vai ter vídeo Mas Tem conteúdo aí Bastante Pra pessoal assistir Tá? Eu vou agilizar isso aí Porque Eu quero terminar logo Se fizer frisinha aí Porque agora Eu tenho até o dinheiro Pra pagar um cara Pra fazer aqui A pintura Vou até rebocar A frente ali Porque eu ia chamar O pessoal Pra me ajudar, né? Mas Não é querer Aproveitar do pessoal Se eu conseguir pagar Eu pago Se eu não conseguir Eu peço ajuda Não tem nada De De terrível Impedir ajuda não, hein? Ninguém consegue nada Sozinho Lembre-se disso Beleza? Então é isso aí Curto, compartilha Participe aqui, ó Do nosso sorteio Tá? Doze reais Você pode levar Seu pala Mil novecentos e setenta Pra sua casa E é isso aí Tá bom? Então vamos que vamos Vamos agilizar Porque esse mês ainda Esse mês Eu quero entregar O Ômega Que é do Gabriel Lá De São Paulo E o nosso amigo Aqui também Que é de Vai pro Rio Grande do Sul Pro Rafael Acho que é Rafael Rodrigo Não me lembro A carretinha já tá aqui O corda já tá pintado Então eu já consigo puxar ele Eu vou levar ele lá Pra Dils Pra Dils Pra Dils Dar uns retoques Nele que precisa Aí Vai pra elétrica Faz elétrica Vai pro Claudivan Faz o freio Igual a caravan Aí é só embarcar Fechou? Então é isso aí Curto, compartilha Tamo junto sempre É nóis E Opa lá nas ruas Né Bruta Valeu Valeu Tchau 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 Tchau